Bom dia, crianças! Bom dia, professora! Ai, meninas, como vocês estão lindas! Mas, espera, cadê o Henrique? Ai, professora, como sempre, o Henrique tá atrasado. Hum, tá bom, meninas, vamos conversar a... Calma, professora, cheguei! Que que é isso, menino? Além de chegar atrasado, me deu um susto! É, sabe como é, né, professora? Sei como é, sim, mas agora pode ir pro seu lugar, que já estamos começando a aula. Tá bom, professora, tá bom. Oi, Henrique! Oi! Olha o tamanho do laço de vocês, é muito esquisito! O que tá acontecendo aí? Professora, o Henrique tá rindo da gente. Mas olha, professora, o laço feio delas. Meninas, não fiquem tristes, o laço de vocês são lindos. E Henrique, que feio, não é legal, ri dos amigos, não pode. Peça desculpa pras meninas agora. Tá bom, professora, você tem razão. Desculpa, meninas. Tudo bem, tá desculpado. Muito bem, Henrique, é assim que faz. Agora peguem o livro de leitura de vocês e vamos começar a ler. Ai, que ótimo, professora, eu adoro ler. Eu também. Eu também. Quem quer começar lendo? Eu, 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 eu. Isso mesmo, professora, elas, 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 elas. Entendi direitinho, meninas. Henrique, sua vez de ler. Eu? Sim, você mesmo. Até porque só tem um Henrique nessa sala. Sabe o que é, professora? Que eu esqueci meu material Henrique, além de chegar atrasado E das coleguinhas ainda esquecer o material Você não aprendeu mesmo a saída de conduta na escola Não, professora, eu aprendi sim Isso não vai mais acontecer, tá bom? Laura, então você pode ler pra turma, por favor? Claro, professora A onça andava doida Muito bem, Laurinha Agora, crianças, hora do recreio Eba! Crianças, deixe orar um surpresa Eba! Não! Vamos lá, crianças, primeiro você, Helena Yes! Helena, fala pra mim, quais são as cores primárias? Muito fácil, professora Vermelho, azul e amarelo Parabéns! Nossa, eu nem sabia que cor tinha primo Ai, meu Deus Ai, meu Deus Muito bem, Helena, parabéns Henrique, cores não tem primos Isso quer dizer que quando elas se juntam Formam novas cores Por exemplo, amarelo e azul Forma verde Ah, tá, professora Agora sim eu entendi Laura, agora é a sua vez Joãozinho tem duas maçãs E ele ganhou mais quatro maçãs Quantas maçãs ele tem agora? Seis Como ela fez isso tão rápido? Eu só estudei, né, Henrique? Parabéns, Laura Resposta correta Henrique, agora é a sua vez Minha vez? Ai, meu Deus E agora? E agora? Sim, você mesmo Vamos lá Faça uma frase com a palavra dog Ah, professora Essa é muito fácil O hot dog da esquina É uma delícia Ai, meu Deus, Henrique Meninas, vocês podem ajudar? Sim, é claro, professora The dog is brown The dog goes to the plane Parabéns, meninas Vocês estão estudando direitinho Henrique, o que tá acontecendo? Você não estuda em casa? É, 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 professora Calma aí, eu tô perto da chegada Um, dois, três Ganhei! Nossa, eu tô ganhando Tô ganhando, tô ganhando Tô ganhando Ganhei! De novo Eu sou muito bom nesse jogo Viu, Henrique? Você não está aprendendo Porque não está estudando direitinho É verdade, Henrique Brincar é bem legal Mas estudar é muito importante Você tem que saber organizar o seu tempo É verdade, professora Você tem razão Galerinha, hoje nós aprendemos Que estudar é muito importante E vocês aprenderam também? Beijo, beijo Tchau, tchau